Bom, vamos traçar então, Isabela, um paralelo aqui, pensando que temos hoje vários estudos clínicos, tanto com medicamentos, quanto com vacinas. Então, quais as diferenças entre os dois? Ambos possuem a mesma regulamentação? Há também a possibilidade do uso emergencial para os medicamentos, assim como já ocorre com as vacinas? Sim, Ismael. A regulamentação, ela é a mesma. Uma, tanto para a condução de um estudo para vacinas, quanto para medicamento, é a RDC 9 de 2015. Então, a regulamentação, a resolução é a mesma. As regras para a condução de um estudo são as mesmas. Qual a diferença? Vai ser o desenho e o objetivo do estudo. O estudo clínico para vacina, você está buscando a prevenção, então o desfecho, a gente chama de endpoint, o desfecho primário do estudo. Qual vai ser a medida que vai ser mensurada no estudo, é diferente da vacina para o medicamento. E aí, ah, e qual é o desfecho ideal para o estudo clínico? Depende. Eu brinco que na pesquisa clínica, no contexto da avaliação de segurança e eficácia, a resposta para tudo é depende. Por que depende? Depende de qual indicação você está querendo, depende de qual é o mecanismo de ação do seu fármaco, depende de vários fatores para eu decidir qual é, depende da sua condição clínica, obviamente, para você saber qual é o desfecho ideal para um estudo clínico. Então, já até me perdi. Qual era a pergunta inicial? Eu começo a falar das coisas... E se os dois são a regulamentação e também, por exemplo, o uso emergencial? A gente sabe que o uso emergencial já tem e medicamento também já tem, né? Sim, claro. O uso emergencial, ele foi publicado inicialmente lá em dezembro pela RDC444 de 2020, que ele trouxe o uso emergencial para vacinas. Com a evolução da discussão, com a evolução do contexto da Covid-19, a gente entendeu que a necessidade da ampliação do uso emergencial também para os tratamentos. Então, na semana passada, foi publicada a RDC475, que traz a possibilidade do uso emergencial também para medicamentos. Muito bom. Isso é muito importante, né? Até porque a gente consegue ter acesso a algum tratamento ou alguma prevenção, né? De forma mais celere, né? Do que esperar ainda o registro, que é uma outra etapa mais burocrática, porque existe burocracia mesmo, porque existe análise, né? Existe um papel do especialista ali de realmente dizer se aquilo é bom ou ruim, porque a saúde das pessoas estão na... Vocês têm que entender isso, pessoal. Está na mão dos servidores da Anvisa. Vejam bem que peso vocês carregam. É um peso grande nas costas, eu confesso. Desde que eu entrei na agência, que eu trabalho com análise de segurança e eficácia, a minha sensibilidade está no olhar para aquele processo e pensar se eu vou deixar a minha mãe tomar aquele medicamento. Então, para mim, é muito difícil. E aí, quando você fala da burocracia, eu não gosto dessa palavra. Vou ser sincera. Burocracia é sempre voltada para uma coisa desnecessária. Então, o que a gente tem é o rigor técnico necessário para fazer aquela avaliação. Não é meramente burocracia, não é saber se tem um papel ou se não tem, se tem uma assinatura ou se não tem, se foi certificado ou se não foi. É uma avaliação técnica, de critérios técnicos, para saber se aquele medicamento, no meu contexto de análise, é seguro e eficaz e no contexto da análise de qualidade, se ele tem qualidade para ser colocado no mercado. Então, desculpa, eu não gosto da palavra burocracia, porque eu acho uma palavra pesada para o nosso trabalho. É isso. Meu papel é o que te provocar, eu vou te provocar. Vou tentar me manter sentada para te responder. Fique tranquila. Mas é isso aí, obrigado, viu? Então, assim, pessoal, no site da Anvisa, conseguimos visualizar também que existem dois estudos clínicos com produtos de terapia avançada para o tratamento da Covid-19. Aproveitando o ensejo, já que você já está falando bastante e a gente quer, a gente está sedento dessa informação, o que são esses produtos? O que é essa terapia avançada? Explica bem rapidamente para a gente. Então, a terapia avançada, ela foi definida pela RDC 214 de 2018 e ela traz como três, a definição de terapia avançada, três tipos de produto. São a terapia celular avançada, a terapia higiênica e a terapia de engenharia textual. São produtos que não são tratados no âmbito da gerência geral de medicamentos, eles são tratados no âmbito da gerência de sangue, tecido, células e órgãos. Eu tenho que olhar para a cola porque o nome das unidades da Anvisa é fantástico. A GG Med, por exemplo, é a gerência geral de medicamentos e produtos biológicos. Então, às vezes a gente tem que olhar para a colinha, que é a GSTCO, que é a gerência que cuida das terapias avançadas. E aproveitando, né, doutor Tiago, você quer comentar um pouquinho do Plasmacord, Plasmacord, aliás, e do Nestacel, que são os dois produtos da terapia avançada que estão autorizados a estudos clínicos no Brasil? Claro. É importante lembrar, Ismael, boa noite também, Isabela. Ah, se apresente, né? É, gente, né? Todo mundo já te conhece, mas se apresente, é importante. Sou o professor Tiago, opa, aqui, voltando para cá, jóia. Sou o professor Tiago, professor também do ICTQ, pesquisador, professor do Instituto Federal do Espírito Santo e também da Universidade de Vila Velha, idealizador do Instagram chamado Farmaco na Prática, aí no YouTube, Farmacologia na Prática. Então, aqui, a nossa discussão é para tentar fomentar ao máximo possível base para o farmacêutico ter resposta na ponta da língua, seja no balcão da farmácia, seja na farmácia hospitalar. E a pergunta aqui do Ismael é muito oportuna, porque as terapias biológicas, elas são atraentes. Se a gente lembrar, no ano passado, a primeira substância ativa que teve maior notoriedade de resposta para diminuir o grau de agressividade da Covid-19 foi a dexametasona, a partir de junho. Então, parece que controlar a resposta inflamatória pode ser uma estratégia bem-vinda, conquanto não seja uma atuação direta sobre a inibição da replicação viral. Então, nem sempre os medicamentos ou imunobiológicos vão ter um interesse direto para combater o vírus, e sim diminuir a chamada tempestade de citocinas. E nesse projeto, então, existe a linha de se tentar imunomodular o paciente através de vias como o plasma corde, que nada mais é do que a retirada do plasma do cordão umbilical, claro, de fetos, os neonatos, né? São retirados dali esse material, que possuem substâncias que podem ser úteis, talvez, como um agente imunomodulatório, reduzindo níveis de inteleucina 1, inteleucina 6, inteleucina 8, TNF-alfa, interferongama, substâncias que podem ser os atores dessa resposta pró-inflamatória. No contexto do NestaCell, a proposta é usar as chamadas StinCells, ou seja, as células-tronco, que também podem ter a sua atuação como imunomodulatórios. Entretanto, até agora, as respostas que vislumbram aí para 2021, qualquer uma dessas duas alternativas parece um pouco longe. Então, não aqui estamos falando de um erro de hipótese. A hipótese é bem estabelecida, até porque já existem alguns trabalhos mostrando este perfil imunomodulatório. Entretanto, para a Covid-19, eu acho ainda muito incipiente essa proposta para que ela seja implantada nos próximos meses, ou até no ano de 2021. Muito obrigado. Bom, a Anvisa recebeu, nessa última terça-feira, dia 30 de março, o pedido de uso emergencial de medicamento para tratar a Covid-19. Uma combinação dos medicamentos biológicos. Pense atenção nesses nomes, pessoal. Banlanivimab e Etezevimab. Olha a certeza de primeira. Eles são da empresa da L. Lili, do Brasil. A Lili, na verdade, é norte-americana. Então, quais as novidades você, doutora Isabela, pode nos trazer sobre o status dessa análise? Eu sei que é uma análise para uso emergencial. Ela chegou na terça-feira, dia 30. Então, ou seja, calma aí, vamos lá. Eu sei se você vai poder abrir muita coisa aqui, mas conta para a gente o que são esses medicamentos, o que chegou para vocês, como é que está isso. E se esses medicamentos, que são anticorpos monoclonais, é bom frisar isso, se eles já foram aprovados para uso emergencial fora do Brasil e outras agências reguladoras. Primeiro, eu queria frisar o quanto antenado é o Ismael, tá? Porque ele ficou sabendo do pedido de uso emergencial primeiro que eu. Fiquei sabendo do pedido por ele, inclusive. Eu fiquei sabendo e falei assim, Isabela, e o que é esse negócio aqui? Pois é, aí eu olhei e falei, meu Deus, o que eu vou falar agora, né? Não, eu nem tinha me inteirado do assunto ainda. Mas vamos lá. Bom, como o Ismael falou, eu vou precisar ler porque eu sou um pouco dislexa e esses nomes dos anticorpos monoclonais, eles são bem difíceis, né? Banlanivimab e Etezevimab. Como o Ismael colocou, são dois anticorpos monoclonais, tipo IgG1, e eles estão com uso pretendido para pacientes com Covid leve a moderada, que tem tendência, tendência não, com risco de evoluírem para casos graves. Eles estão com uso emergencial autorizado no FDA, na agência americana, desde fevereiro de 2021, e eles já têm uma sinalização positiva, uma manifestação positiva do Comitê de Medicamentos para Uso Humano da agência europeia do início de março de 2021. Muito bom. Mais uma esperança aí, né? Mais uma esperança à vista. Apesar que a gente está ainda no processo de aprovação, né, entre aspas, de medicamentos e produtos ainda muito caros, né? Então, vamos tentar chegar nos patamares aqui mais viáveis, né, para a população, enfim. É interessante você colocar essa discussão, Ismael, porque a gente precisa frisar a diferença da análise que a Anvisa faz, da análise regulatória para registro ou mesmo para autorização de uso emergencial, que é uma análise baseada na avaliação do benefício-risco, da relação benefício-risco. O que é isso? Ah, eu vou pesar, colocar numa balança o benefício de um produto versus o risco. Ah, o benefício supera o risco? Então, ok, vamos aprovar, seja para uso emergencial ou mesmo o registro. Não, o risco é maior do que os benefícios. Não, então não vale a pena a gente aprovar para registro. Na análise da Anvisa, a gente não leva em consideração a avaliação de custo. Então, foi interessante você colocar esse ponto, que todo mundo fala, ah, a Anvisa está aprovando porque vai levar dinheiro por conta disso. Não, gente, a gente não faz análise de custo. Essa relação não tem nada a ver com análise de registro. A nossa avaliação é focada no benefício que o produto está apresentando para aquela população que ele está se propondo em tratar ou prevenir uma determinada doença ou vacina. A avaliação de custo, ela vem depois, dentro do contexto da CEMED, a CEMED é a Câmara Técnica de Medicamentos, que é um órgão interministerial, então tem representantes do Ministério da Saúde, da Justiça, da Economia. Então, são vários ministérios que decidem e definem o preço de um medicamento. Depois da definição de preço, a gente ainda tem uma terceira avaliação para que esse produto seja incorporado no SUS, que é a avaliação de incorporação, que é feita pela Conitec, dentro do contexto do Ministério da Saúde, que aí sim vem uma análise de custo-benefício, que é uma análise diferente da análise que a Anvisa faz, que ela vai pesar o custo de um tratamento frente ao benefício que aquele tratamento vai trazer para aquela determinada população para a qual o registro foi aprovado. É importante avisar que a CEMED, ela controla tanto o preço máximo fábrica, distribuidor e consumidor. E governo também, porque a gente ainda tem o preço governo. Então, a gente tem o preço máximo consumidor, tem o preço máximo de fábrica e tem o preço máximo para a venda do governo. Muito bom. A CEMED, A CEMED, A CEMED, A CEMED.